Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Conins, eu sou Head de Marketing da ACE e quero te explicar um pouco sobre o nosso processo de seleção. Ou seja, do momento que você faz a inscrição até o momento que você começa a acelerar. Tudo começa quando você preenche o seu formulário no site das inscrições, que é esse aqui embaixo. É um formulário fácil de 5 a 10 minutos que você leva para preencher com as informações básicas da sua startup e da equipe fundadora, bem como um pit deck, para a gente poder avaliar. Se você passar por alguns critérios de avaliação, como por exemplo, ter algum produto, ter uma equipe e ter um mercado interessante, você vai para a primeira etapa de análise manual, onde o time de aceleradores pega a sua inscrição e analisa tim-tim por tim-tim tudo o que você preencheu contra comparativos de mercado, concorrentes e toda a nossa experiência. Se a gente gostar da sua startup, você vai para mais uma etapa, que é uma conversa por telefone de 15 a 20 minutos. Nela, alguém do time da ACE vai perguntar para você alguns pontos fundamentais. Se você conhece o seu mercado, o que você já fez antes, se você tem experiência ou nesse mercado, ou experiência empreendedora, entre outras perguntas para gabaritar, se você está apto para a próxima fase. Tendo produto, tendo equipe, tendo experiência no mercado, bem como um mercado com potencial bilionário, você pode estar apto a ir ao comitê de seleção, que é um evento que acontece aqui na ACE, ou em São Paulo, ou em Goiânia, ou em Crencipa, ou no Rio de Janeiro, que reúne investidores e apoiadores da ACE para avaliar a sua startup. Ou seja, você vai representar um pitch, vai responder algumas perguntas e respostas, e depois teremos uma decisão sobre se você segue para a próxima etapa ou não. A última etapa é a mais intensa em termos de seleção, que a gente chama de Deep Dive. Nela, a gente vai mergulhar a fundo no seu produto, na sua equipe, na usabilidade e em tudo que você faz, para, enfim, oferecer a vocês a oportunidade de acelerar. É um processo estruturado e definido, você tem toda a oportunidade de passar neste processo, nessa turma ou em próximas. Ou seja, se ainda não está exatamente na hora de acelerar nesse processo, você pode ganhar uma mentoria, você pode ser convidado a eventos da ACE, onde você mostra a sua melhora e, assim, pode entrar para outras turmas. É comum e é recorrente o que startups apliquem uma, duas, até três vezes antes de entrarem para o acelerador. Preencha o seu formulário, aguardo você, espero ter você também nos eventos que você pode conferir neste link aqui. E boa sorte, valeu e um abraço.